Sempre que os arqueólogos encontram uma nova relíquia do passado, adicionamos outra pequena peça do quebra-cabeça ao quadro geral da nossa história humana. Descobertas de séculos anteriores nos ajudam a entender melhor o modo de vida cotidiano de nossos ancestrais. Mas os objetos descobertos pelos pesquisadores nem sempre ajudam a lançar mais luz sobre as trevas da história da nossa Terra. Acontece repetidamente que os especialistas levantam um objeto do solo, cujo objetivo exato não pode ser explicado. Hoje gostaríamos de dar uma olhada em 11 dessas descobertas arqueológicas enigmáticas com você. Desejamos a você muita diversão com este tópico emocionante. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, assine Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Crânio e pirâmide em Ximau Em uma área remota da China, alguns pesquisadores encontraram recentemente um extraordinário achado arqueológico. A região rural sempre foi cercada por cadeias de morros empoeirados, no meio dos quais estão os vestígios de grandes faces rochosas. Os residentes nas redondezas pensaram que a área era apenas uma seção podre da mundialmente famosa Grande Muralha da China. No entanto, alguns objetos descobertos perto da suposta parede levaram às primeiras dúvidas sobre a origem das grandes ruínas. Por que objetos valiosos como peças feitas de jade, um material valioso, continuam aparecendo perto da parede protetora? Para finalmente desvendar o mistério, o governo chinês enviou uma equipe de arqueólogos renomados para a região. No decorrer de suas investigações, os especialistas descobriram que as ruínas em questão não eram partes da Grande Muralha da China, mas os restos de uma outrora magnífica cidade Fortaleza. Essa cidade acabaria sendo batizada com o nome de Ximau. Em detalhes, a vila já foi cercada por uma parede protetora com mais de 10 quilômetros de comprimento. No centro de Ximau, os clientes construíram novamente uma pirâmide de 70 metros de altura. As inúmeras esculturas de monstros místicos que foram encontradas durante as escavações não foram os únicos artefatos que intrigaram os arqueólogos. Os especialistas encontraram 80 crânios humanos abaixo da parede. A descoberta horrível sugere que Ximau já foi o local de sacrifícios humanos brutais. O que não se sabe, porém, é por que a enorme cidade Fortaleza não é mencionada na historiografia chinesa, embora que por volta de 4.300 anos tenha sido construída muito antes da Grande Muralha da China. O Círculo de Pedra de Dromberg. Estruturas como Stonehenge são fascinantes e intrigantes. Por muito tempo, o monumento erguido no Neolítico foi considerado único e repetidamente suscitou grandes questões. Como as pessoas da época conseguiram organizar as pedras pesadas em um círculo de pedra impressionante e simétrico. As descobertas de edifícios semelhantes, no entanto, levantaram novos questionamentos sobre os arqueólogos. Consequentemente, o Stonehenge, que foi construído perto da cidade inglesa de Amesbury, não é um único objeto desse tipo. Não muito longe da região irlandesa de Dromberg está uma estrutura semelhante, que em detalhes tem um diâmetro de mais de 9 metros e foi composta de 17 blocos de pedra individuais. Estudos têm mostrado que, no século V d.C., uma comunidade animada se estabeleceu ao redor do impressionante círculo de pedras. Particularmente bizarro, os cientistas, certa vez, descobriram um pote velho no meio da estrutura, dentro do qual estavam os restos mortais queimados de um jovem. Língua etrusca O latim é amplamente considerado o principal exemplo de uma língua morta. Embora o latim não seja falado na vida cotidiana há séculos, ainda somos capazes de traduzir e compreender os escritos dos antigos romanos em nosso mundo moderno. Mas nem todas as línguas perdidas na história humana parecem-nos hoje com o livro aberto o proverbial. A língua etrusca, que existiu entre o século IX a.C. até o século I d.C., foi usada em grandes partes da Itália. As mais diversas lendas sempre estiveram entrelaçadas. Portanto, atualmente, só podemos decifrar algumas passagens dos documentos etruscos encontrados. Além disso, não está totalmente claro em qual língua original a enigmática língua etrusca se baseia. Pirâmide Sesostris III Com que propósito foi construída a Pirâmide Sesostris III? Os cientistas fazem essa pergunta desde que o monumento foi redescoberto em Dashur pelo pesquisador John Shai Perrin, em 1839. A pirâmide foi construída durante a 12ª Dinastia, no Antigo Egito, e ainda é uma dor de cabeça para equipes internacionais de especialistas. A entrada para a estrutura de 4 mil anos não foi encontrada por várias décadas. O egiptólogo francês Gaston Maspero foi tão longe em 1882 que mandou remover vários blocos de pedra da pirâmide para finalmente revelar o acesso ao interior. No entanto, mesmo esse método inglório não deve ser coroado de sucesso. Doze anos depois, Jax de Morgan finalmente conseguiu penetrar na misteriosa barriga da pirâmide Sesostris III. O pesquisador também chegou à Câmara Mortuária da pirâmide, onde havia duas caixas com suntuosos dotes. No entanto, não há vestígios de múmia. Como alguns pesquisadores suspeitam que a pirâmide foi o local de descanso final do rei egípcio Sesostris III, o edifício também foi batizado em seu nome. Ossos Oracle Aqueles que foram confrontados com uma decisão complicada nos tempos antigos ou que queriam vislumbrar seu futuro pessoal, muitas vezes recorreram à ajuda de um oráculo lendário. Foi um ritual misterioso durante o qual várias profecias foram feitas. Na China antiga, os chamados ossos de oráculo eram frequentemente usados para isso. O que é especial sobre os fragmentos de ossos milenares que foram levantados do solo em alguns locais de escavação na China são as incontáveis inscrições que adornam as ferramentas sobrenaturais. Os ossos do oráculo usados eram principalmente ossos do ombro de boi ou parte de cascos de tartaruga. Quando o oráculo deveria ser aconselhado, os ossos usados eram fortemente aquecidos. Desta forma, os ancestrais da vida futura devem ter a oportunidade de expressar sua opinião neste mundo. Durante o aquecimento, várias rachaduras e sulcos apareceram nos ossos do oráculo. O médium que assistia a essas reuniões sobrenaturais então indicou os entalhes nos ossos e também o conselho dado pelos ancestrais. Além desse rito supersticioso, os ossos do oráculo chinês são de excepcional importância para os cientistas. Na verdade, as enigmáticas inscrições em ossos são consideradas as primeiras evidências históricas da escrita chinesa. Depois que os primeiros ossos do oráculo foram encontrados na China, em 1899, mais de 100 mil outros foram descobertos ao longo das décadas. Protoelamitas Os Protoelamitas estão entre as culturas mais enigmáticas que já existiram em nosso planeta. Em grande parte, isso se deve ao fato de que hoje não sabemos quase nada sobre as pessoas que viveram entre 3.200 e 2.700 antes de Cristo. Embora mais de 1.500 documentos Protoelamitas tenham sido descobertos no decorrer do tempo, não podemos traduzir as inscrições correspondentes. Provavelmente, o achado mais famoso que data da Era da Cultura Perdida é a chamada Leoa Aguinal. É uma pequena escultura de calcário com menos de 10 centímetros de largura, que mostra a imagem de uma orgulhosa leoa. A construção, em filigrana da estátua, prova o artesanato que os Protoelamitas possuíam. O objeto, redescoberto em 1930, foi construído por volta de 3.000 antes de Cristo. A Leoa Aguinal é altamente e de longe a antiguidade mais cara da história. A escultura foi leiloada em 2007 por um recorde de 57 milhões de dólares. Cultura do Indo A Indo-Cultura é geralmente uma das primeiras civilizações do nosso globo. Entre os anos 2.800 a 1.800 antes de Cristo, as cidades da civilização do Indo se estenderam por grandes partes do subcontinente indiano. A civilização abrangeu uma área que tinha cerca de 1.250.000 km². A arquitetura progressista da população sustenta a tese de que os membros da cultura do Indo estavam muito à frente de seu tempo. Além de templos magníficos, as pessoas daquela época também construíram banhos públicos, criaram decorações detalhadas e realizaram comércio vigoroso com o Egito e a Mesopotâmia. Restos da Basílica Bizantina A Basílica Bizantina, uma igreja de aproximadamente 1.600 anos, foi considerada irremediavelmente perdida por muito tempo. Há alguns anos, uma equipe de arqueólogos finalmente conseguiu redescobrir os restos do venerável edifício. No meio do lago Isnik, na Turquia, eles encontraram as ruínas de um objeto centenário que, durante a Era Bizantina, pode ter servido como local onde foi realizado o primeiro conselho da história da humanidade. No ano de 325, mais de 300 bispos se reuniram na Basílica para discutir a natureza de Jesus Cristo. Deve ser esclarecido a que posição o Salvador é concedido na fé cristã. Anteriormente, Hário de Alexandria havia gerado a discussão de que Jesus não deveria mais ser considerado a personificação de Deus. Os bispos finalmente concordaram que Jesus deveria continuar a manter o status de Deus encarnado no ensino cristão. Além das plantas da Basílica, várias moedas, lâmpadas e selos também foram encontrados no lago Isnik. Arthur's Seat Arthur's Seat é uma montanha com mais de 250 metros de altura na capital escocesa, Edimburgo. Recentemente, alguns pesquisadores encontraram algumas relíquias enigmáticas no topo da montanha que poderiam nos fazer repensar partes da história humana. Os arqueólogos recuperaram os restos de uma fortificação pré-histórica construída pelos Votadini há quase 3 mil anos. Eles eram uma antiga tribo britânica que ainda levanta muitas questões. O navio de guerra dinamarquês Kribshanden foi ancorado na região de Honeby em 1495. Junto com uma grande frota, a tripulação do navio real deveria seguir para a Suécia para conduzir negociações políticas importantes. Por razões ainda desconhecidas, no entanto, os Kribshounds pegaram fogo e afundaram nas profundezas do mar. Na década de 1970, alguns mergulhadores encontraram o naufrágio do Kribshound. Mas na época, as pessoas não sabiam o que eram os restos do famoso navio perdido. Deve demorar até que os cães Kribe possam ser identificados sem qualquer dúvida. O veículo aquático dinamarquês nos dá uma visão incomparavelmente precisa da construção de tirar o fôlego dos navios de guerra daquela época. Um alienígena? Você acredita na existência de vida extraterrestre? Em 1948, um misterioso incidente ocorreu perto da cidade americana de Clarkville. Várias testemunhas oculares relataram que um objeto voador não identificado caiu na terra em um mergulho. Posteriormente, o governo supostamente removeu todas as evidências do misterioso acidente. As fotos de uma caixa que circula na internet contendo o suposto alienígena, alguns fragmentos de seu OVNI e documentos ultra-secretos da administração são, para algumas pessoas, prova da autenticidade do caso. Qual achado o surpreendeu em particular? Ficaremos felizes em receber a sua opinião. Até mais!